Fala meus amores, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje tá pra lá de especial, vamos fazer esse bolo todo lindo, verde de limão. Já se inscreve no canal se você não for inscrito, hein? Não perde as receitinhas novas que vem por aí, só coisa boa. E já dá muito like nesse vídeo, é claro, pra ajudar aqui a sua amiga. Então vambora, bota a vinheta! E antes de mais nada, já preaquece o seu forno aí a 180 graus, deixa untada, enfarinhada uma forma, eu tô usando aqui uma forma de buraco no meio, de 27 cm de diâmetro por 9 de altura, tá? Porque hoje eu vou dobrar as quantidades dessa massa, tá bom? Quero bater um bolão, um bolão grande, bem bonito aí. E aproveitando, quero agradecer a minha sogra, coloca ela aí querido, pra todo mundo conhecer, a Miriam Garcia. Um beijo lindona, muito obrigada por ter mandado essa receita maravilhosa aqui pra mim, tá? E eu quero replicar aqui fielmente pros nossos seguidores, e se Deus quiser vai ficar tão gostoso e tão lindo quanto o seu, tá bom? Então vamos lá, queridos, iniciar essa receitinha? Receitinha fácil de fazer, com ingredientes simples, que você acha no mercado, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é bater os ingredientes líquidos, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho 8 ovos, vamos colocar pra dentro. 2 copinhos de iogurte natural, os copinhos são de 170 gramas, então aqui a gente tem 340 gramas, tá? Não joga o potinho do iogurte fora, porque você vai usar pra fazer a medida do óleo. Então 2 potes de iogurte vão ser 2 potes de óleo, tá bom? Agora a gente bate bem até misturar todos os ingredientes. Ingredientes misturados, aqui eu tenho 2 caixinhas ou 2 sachês de mistura para bolo pronta sabor limão, tá? Então aqui nós estamos dobrando a receita, vamos acrescentar. E pro nosso bolo ficar com aquela cor linda, verde, intenso, né? Nós vamos utilizar 2 sachês de gelatina sabor limão. O pozinho vai direto aqui, tá? Não tem que diluir, só colocar direto. Vou dar uma misturadinha aqui com a mão, pra quando a gente bater não voar a farinha pra tudo quanto é lado, né? Prontinho, agora a gente já pode bater. Tudo misturadinho, gente. Agora por último. E não esquece aquele segredinho que eu já ensinei aqui pra vocês outras vezes no canal. Uma colher de sopa de fermento em pó equivale a sua tampinha do seu fermento, tá? Então vamos acrescentar aqui. E eu vou bater, gente, na velocidade baixa, bem pouquinho, só pra misturar mesmo, tá? Prontinho, bem rapidinho. Agora nós vamos retirar e transferir aqui pra nossa forma. Olha a nossa massa como que ficou. Olha a cor dela que linda. Então vamos transferir aqui pra nossa forma. Vamos lá. Então a gente vai levar no forno até ficar moreninho, até o teste do palito sair bem sequinho. Vamos lá. Nosso bolo já saiu do forno, ficou 50 minutinhos certinho, tá? Fiz o teste do palito, saiu sequinho. O bolo já esfriou e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai desenformar. Vamos dividir esse bolo ao meio pra gente rechear e depois a gente fazer também a cobertura. Vamos lá. Que rufem os tambores. Uau! Tá lindo, Eric? Muito lindo. Tá bonito? Tá, com uma cara ótima. Tá, né? Tá. Então, gente, ó, vamos cortar ao meio. Certifique-se que o bolo tá frio pra você fazer o corte no meio, tá? O bolo de caixinha, ele é mais delicado, né? Então pode ser que aí esfarele o seu bolo. Se você achar que você não vai conseguir, coloca na geladeira pra ele ficar mais frio e você sentir mais segurança. Fechou? Vamos lá. Eu vou tentar cortar ele frio mesmo. Então aqui vamos cortar ao meio. Então, gente, ó, já dividi o bolo, tá? Agora eu vou fazer vários furinhos nele aqui com o garfo. Com o palito, quer dizer, pode ser com o garfo também. Aqui eu tenho três caixinhas de leite condensado e suco de seis limões, tá? Então, ó, coei o suco pra tirar aqueles fiapinhos. Nós vamos misturar e nós vamos rechear, tá bom? Vai dar liga rapidinho. Não precisa ir no fogo. É só o leite condensado com o suco mesmo. Mistura, recheia e vamos reservar porque depois a gente vai cobrir também. Vamos lá. Então, olha a consistência como ficou, ó. Olha a consistência, que lindo. Então, vamos lá cobrir de bastante recheio esse bolo. Então, gente, ó, a gente já recheou. Agora a gente vai fazer a cobertura, tá? Só a gente jogando aqui por cima pra finalizar. Agora eu vou decorar aqui com umas rodelinhas de limão. E vamos colocar também raspas de limão, tá? Você rala na hora. Não chega na parte branca porque senão amarga. Vamos lá. Agora, gente, eu vou levar nosso bolo na geladeira. Daqui umas duas a três horinhas eu volto pra sementar com vocês. Vamos provar, então, gente. Olha, o bolo tá bem geladinho, bem consistente. Tá com uma cor linda, uma cara ótima. Olha, vamos provar? Maravilhoso. Apenas façam na casa de vocês, que vale muito a pena, tá? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Pode fazer essa delícia aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto